Se você tem uma empresa, você precisa acessar o portal ECAQ da Receita Federal periodicamente, pelo menos uma vez por mês, para verificar se a Receita não mandou uma mensagem dessas aqui para vocês. Olha só. Termo de intimação por omissão na entrega da declaração, incidência de hipótese de inaptidão, aviso de publicação de ato declaratório executivo, ou seja, a Receita Federal está entrando em contato com essa empresa, está avisando que essa empresa está com problemas. Olha aqui, oportunidade de regularização, ou seja, quando a sua empresa está com problemas, é aqui pela caixa postal eletrônica do portal ECAQ que a Receita se comunica com você. Então você precisa saber como acessar essa caixa postal eletrônica, porque é somente por aqui que você vai ficar sabendo quando acontecer alguma coisa com a sua empresa. A Receita não entra em contato com você por nenhum outro lugar, é por aqui. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, como você vai fazer para acessar essa caixa postal eletrônica aqui. E o melhor, eu vou te dar uma super dica que é cadastrar um alerta aqui na caixa postal eletrônica, para você não precisar estar entrando aqui todos os meses fazendo essa verificação. Ou seja, se você recebeu uma mensagem, eu vou te ensinar a cadastrar um alerta para você receber um e-mail e um SMS no seu celular, para daí você vir aqui e verificar o que a Receita está mandando para você. Combinado? Vem comigo nesse vídeo, porque ele é super importante e pode te salvar aí de ser penalizado, ser desenquadrado o meio, excluído do simples por perder uma oportunidade de regularização. Vem comigo! Para iniciar o procedimento, para iniciar a consulta ali da tela que eu mostrei, a gente vai começar aqui pelo portal EK aqui da Receita Federal, tá? Na dúvida, entra no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Clicou no link que apareceu essa tela, você vai vir aqui, ó, em entrar com GOVBR, tá? Clicou aqui, o sistema vai pedir para informar o CPF, tá? Coloca o CPF, clica em Continuar, e aí vai colocar a senha GOV, tá? Lembrando que a senha, ela precisa ter um nível de segurança prata ou ouro, tá? Se você tentar entrar aqui e não conseguir, é porque significa que a sua senha é nível bronze, você precisa aumentar o nível de segurança fazendo a validação facial lá no aplicativo GOVBR, tá? Vou colocar aqui, então, agora a senha GOV. Se der tudo certo, vai aparecer essa tela aqui para você, tá? Agora, o próximo passo é vir aqui, ó, alterar perfil de acesso, porque a gente está aqui no perfil da pessoa física, né? A gente entrou com o CPF. Agora, a gente vai alterar o perfil de acesso para o CNPJ. Clicou em alterar perfil de acesso, vai aparecer essa janelinha aqui, e aí você vai colocar aqui na primeira janelinha, vai colocar o CNPJ do seu MEI e vai clicar em alterar. Ó, coloquei o CNPJ, vou clicar em alterar, o sistema vai atualizar e pronto, né? Agora, a gente está acessando o perfil da empresa, o perfil do CNPJ, tá? Agora, você vai vir aqui de novo, ó, tem um envelopezinho de mensagem aqui. Aqui é a caixa postal eletrônica na Receita Federal. É por aqui que a Receita Federal faz as comunicações, intimações, né, de fiscalização. Todas as mensagens que a Receita mandar para a sua empresa, você vai acessar por esse lugar aqui, ó, e por nenhum outro lugar. Então, você vai clicar aqui, e aí vai aparecer aqui, ó, caixa postal, e aí você tem aqui, ó, as mensagens que a Receita mandou. Então, como eu mostrei lá no início do vídeo, nós temos aqui uma mensagem enviada, né, em 6 de setembro de 2023, alertando, ó, termo de intimação por omissão na entrega da declaração tal. Essa declaração aqui, ela não foi regularizada na época, né, e a Receita continuou avisando, ó, em 31 de sete, ó, omissos pessoa jurídica, incidência de hipótese de inaptidão do CNPJ. Então, como não foi regularizada após esse primeiro aviso, a Receita tá dizendo, olha, o CNPJ vai ficar inapto porque isso não foi resolvido. Aqui, ó, oportunidade de regularização. Como não foi resolvido lá em 13 do 8, né, aviso de publicação de ato declaratório executivo, né, então, assim, a Receita, ela vai avisando, vai dando chance de regularizar o que está em atraso, mas você precisa, né, acompanhar o que a Receita tá mandando aqui pela Caixa Postal Eletrônica. Aí, muita gente, quando chega, né, com problema aqui, relatam assim, ah, mas não é justo porque a Receita não avisa, porque isso, porque aquilo, na verdade, sim, a Receita avisa, só que a pessoa, muitas vezes, vai lá, cria o CNPJ e não estuda, né, não vê lá, por exemplo, no portal do MEI, como que ela deve fazer pra ficar acompanhando essas notificações aqui. Então, a pessoa precisa se informar, né, de como que acontecem os avisos, e é por aqui, por esse caminho aqui que eu estou mostrando. Como que você vai fazer? Presta atenção na dica, tá? Como que você vai fazer pra não precisar ficar entrando aqui todos os meses, né, enfim, toda semana, pra verificar se a sua empresa recebeu algum aviso da Receita. Vai vir aqui, ó, cadastrar e-mails e celulares para recebimento de alerta. Clicou aqui, olha aqui embaixo o que que tá aparecendo aqui, ó. Você pode colocar, né, deve, né, tem que colocar uma, um código de segurança, tem que ter de 2 a 20 caracteres aqui, ou seja, uma coisa que você vai lembrar quando receber uma mensagem da Receita. Aí você vai cadastrar aqui, ó, pode cadastrar tendo 3 números de celular e 3 e-mails, tá? Como é que funciona? Sempre que você receber uma mensagem da Receita Federal, aqui na Caixa Postal Eletrônica, você vai receber um e-mail e também um SMS. Esse e-mail e esse SMS vão dizer o seguinte, olha, a Receita Federal mandou uma mensagem pra você lá na Caixa Postal Eletrônica, pra acessar o conteúdo dessa mensagem, você tem que entrar lá e abrir essa mensagem. Ou seja, é somente um alerta, tá? Por quê? Porque a Receita, ela não envia nenhum tipo de informação confidencial por e-mail, por SMS, é um padrão. Por quê? Porque se você receber um SMS ou um e-mail com algum tipo de informação que não seja esse alerta, você pode desconfiar que é golpe. Então, você só consegue acessar as informações aqui pelo portal ECAQ, mas você recebe um alerta. E nesse alerta, você vai receber esse código de segurança que você cadastra aqui. pra quê? Pra você ter certeza que essa mensagem que você tá recebendo é da Receita Federal de fato e não se trata de uma tentativa de golpe. Recebeu o alerta lá, olha, aqui é a Receita Federal, seu código de segurança que você cadastrou é tal. Você recebeu uma mensagem importante, acesse sua caixa postal e eletrônica pra ver o conteúdo lá da notificação. Pronto, tem o código de segurança que eu cadastrei e é uma mensagem da Receita. Entra aqui no portal ECAQ e verifica a mensagem. Provavelmente uma declaração que você esqueceu de pagar, alguma fiscalização, algum débito em atraso. Então a Receita lembra você, mas você tem que estar atento e verificar. Você sempre vai ter um prazo de regularização, por isso que é importante receber esse alerta, vir no portal ECAQ o mais rápido possível pra não perder a chance de regularizar antes que você sofra uma penalização muito pior. Um desenquadramento do mês, exclusão do simples, inaptidão, né, do CNPJ. Então é muito importante cadastrar esse alerta aqui e ficar atento à caixa postal pra conseguir resolver as coisas o mais rápido possível. Combinado? Acessou aqui, constatou uma pendência precisa de ajuda, já sabe, não fica quebrando a cabeça sozinho, a gente disponibiliza o nosso contato, vai estar aparecendo agora aqui na tela. Chama a gente pelo WhatsApp, você vai falar diretamente comigo ou com alguns dos nossos especialistas aqui, com certeza a gente vai conseguir te ajudar. Esse atendimento pelo WhatsApp não tem custo nenhum, não se preocupa, chama a gente, vai ser um prazer estar te ajudando, certo? Se de alguma forma esse conteúdo aqui foi útil pra você, já sabe, deixa o like nesse vídeo vai ajudar bastante aqui pro crescimento do canal e claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve porque toda semana eu tô aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade como esse, com certeza que vai te ajudar demais se você tem um negócio. Um grande abraço, obrigado pela companhia, até os próximos vídeos.